Bem-vindo, torcedor rubro-negro, ao canal. Temos uma notícia sobre Atlético Paranaense, que tenta quebrar jejum de 15 anos, contra o Corinthians, fora de casa, relembre última vitória, confira. O Atlético Paranaense visita o Corinthians na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto direto na luta contra o rebaixamento do brasileiro, para além da importância na tabela, o jogo é a oportunidade para o furacão, derrubar um incômodo jejum contra o time paulista, o rubro-negro, não vence o rival como visitante há 15 anos, o último triunfo, foi pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, no Pacaembu, Paulo Baier, Valison e Wesley, marcaram os gols da vitória por 3 a 1. Desde então, foram 13 jogos, com 6 vitórias do Corinthians, e 7 empates, comandado a época por Paulo Lopes, o Atlético Paranaense, entrou em campo com, Galato, Ney, Rodolfo, Manuel e Márcio Azevedo, Rafael Miranda, Marcinho e Paulo Baier, Wesley, Valência e Valison, do outro lado, o Corinthians contava com nomes conhecidos, como Ronaldo, Paulo André e Dentinho, o técnico era Mano Menezes, o jogo de quinta-feira, ganhou peso, por conta do momento do Atlético Paranaense, na temporada. O Furacão, não vence a nove jogos, e viu a distância para a zona do rebaixamento, cair para dois pontos, em caso de vitória, o Corinthians, ultrapassa o rubro-negro na tabela, a partida é válida, pela 30ª rodada da Série A, e está marcada para começar às 20h, na Neokímica Arena. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.